Olá você de casa, há muito tempo a gente já não fala assim né, olhando olho no olho, pois é, eu deixei para fazer isso agora no carnaval, carnaval diz que tudo pode, nem tudo, tudo dentro dos limites, tudo dentro da paz e da alegria, e lógico que o programa Amor Arte Solidária aqui na nossa televisão, TV APNP, não podia ficar de fora dessa data, carnaval né, e o que é o carnaval? Na verdade o carnaval nos anos 520 a 600 antes de Cristo, eram festas populares lá na Grécia, que se juntavam à população para comemorar a fartura, a safra né, e agradecer aos deuses, então eles se reuniam e cada região se comemorava de um jeito, e aí se fantasiavam, diziam que era tudo liberado, era a liberdade do corpo e da carne, por quê? Porque depois desses festejos, então eles faziam a abstinência da carne, ou seja, um jejum, então por isso o nome em latim, que é carnes levável, que Deus originou o nome de carnaval, e o carnaval veio como para o Brasil? A cidade de Paris foi a responsável por difundir o carnaval que hoje a gente tem por aqui, eu pensava que o carnaval era brasileiro, imagina, não é, e veio para o Brasil com a vinda da corte portuguesa, né, se instalando no Rio de Janeiro, e o Brasil, claro, que ele criou a sua forma específica, única de fazer carnaval, é o tanto que a gente vê do Brasil de ponta a ponta, o carnaval de Recife, o carnaval do Pernambuco é um carnaval do Rio de Janeiro, mesmo o carnaval do Rio de Janeiro com as escolas de samba, e São Paulo com as escolas de samba, a gente hoje percebe claramente as suas diferenças, né. E Sergipe, Sergipe também teve carnaval, mas era um carnaval diferente, mas eu vou deixar aqui os meus convidados que estão aqui, a Dilma Prata, obrigado Dilma. Obrigada a você, João Moura, pelo convite. E Gil Castro, eles que são veteranos de fazer carnaval em Sergipe, eu era menino nessa época, lembro do tempo. Maravilha. Não é verdade? Mas assim, e o Guinness Book registrou que o carnaval do Rio de Janeiro é o maior carnaval do mundo. Em 1995, também o Guinness Book, que é o livro dos recordes, diz que o maior bloco de carnaval do mundo é o bloco do Galo, né, lá em Recife, lá em Pernambuco. E me parece, aqui a minha produção Pedro Cifrônio com Loura, estão me trazendo essa informação, de que em 2016, o Guinness Book estará registrando o bloco mais animado do mundo, é o nosso rasgadinho, aqui em Aracaju. Então, veja que, e essa informação fidedigna, porque a minha produção é muito séria, né, o Pedro Cifrônio e o Loura são pessoas seríssimas e traz essa informação em primeira mão. Mas, isso é só para dizer que carnaval é isso, vamos brincar, vamos nos divertir, carnaval é alegria, carnaval não é violência, carnaval não é apologia, absolutamente é nada, carnaval é apenas festejar, alegrar-se, namorar, né, e distribuir alegria. Estamos nesse tempo de buscar alegria. Então, buscando alegria enquanto Dilma Prata e Gil Castro esquenta aqui a garganta para fazer o seu carnaval aí no sofá, você que está no hospital agora, que não pode dançar, a gente vai estar. Pede que liga a televisão aí no canal 6.1, a nossa televisão APRP, ou se você não tem, vai no seu smartphone, no computador, no www.aprp.com.br e assista agora, ao vivo, né, as músicas. Olha, a Gil Castro e a Dilma Prata vai estar cantando aqui as machias de carnaval para alegrar nós. Você que está aí com sua liberdade tolida, sabe o que fez, tem que pagar, né? Mas estamos aqui para alegrar vocês, né? Com certeza. Depois do nosso apoio cultural. e aí . .